Muito obrigado. A lua da lua sereno, espera a lua no teleiro, pelo cigarro, por companheiro. Sem o aceno, ele pega na viola, e a lua, por esmola, vem para o quintal deste moreno. No rancho fundo, vem para o lado, vindo o mundo, nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia. Os arvoreiros já não contam mais segredos, e a última palmeira já morreu na cordilheira. E os passarinhos eliminaram-se nos ninhos, de tão triste esta tristeza, enche de trevas a natureza. Tudo porque, só por causa do moreno, era grande, hoje é pequeno, para uma casa de só pé. Se Deus soubesse, da tristeza lá na terra, mandaria lá para cima, todo o amor que há na terra. Só por causa do moreno, das mulheres da cidade. Se Deus soubesse, da tristeza lá na terra, mandaria lá para cima, todo o amor que há no mundo. Nasceu uma flora, um desabraço e o sol queima A montanha vai gelando, lembra o cheiro Manda A montanha vai gelando, lembra o queima